Recado do telespectador, você posta foto com o relógio bebendo? Não né? Pois é, você tá certinho. Você também não né Nike? O meu aqui, o meu, olha lá mania, quantas horas? O meu tá marcando 10h12, só com, é, como diz o relógio, como diz seu pai, é só cinematográfico. Nem preço tem, mas olha a estima, meu irmão que trouxe pra mim dos Estados Unidos. A ele lá. Boa tarde, Nico, estamos aqui ligadinhos no BG, Davi está todo feliz que hoje tem galo, na esperança que o galo vença hoje. Abraço pra você e toda a sua equipe. Vocês são nota mil, manda um abraço pra nós aqui de Patinga, bairro Betânia. Davi, Nildo, Sula, Weiler e Reginalva. Vocês deram mole, eu tava aí em Patinga domingo aí, ó. Tava aí em Patinga domingo aí, ó. Foi bebendo? Bebendo tá... Boa tarde, Nico. Sou eu, Eunice Castro Teoflotone, gostaria que você mandasse um balanço aí pra mim. Por favor, manda agora. Balanço, Eunice, tá lá em tchó, tchó. Gostaria de parabenizar toda a equipe do programa que trabalha com carinho para tudo isso acontecer e nos informar de tudo que acontece em Minas e no Brasil inteiro. Você é o melhor apresentador do Brasil, ziu, ziu. Graças a Deus. Oi, Nico, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Aqui é Ivanete, do bairro Getúlio Vargas, em Nanuque. Manda um abraço pro meu esposo, Sebastião Alves. Ele te assiste todos os dias. Sebastião Alves tá lá em Nanuque, no bairro Getúlio Vargas. O nome é emblemático, hein? Um beijo pra você aí, Ivanete. Um beijo pra todos, hein, Nanuque. Fala, Nico, aqui é o Valdir, do Carapina. Avisa aí o Carlinhos Cabeça de Prego. Aí, ó, só atleticano que ele mandou ali, ó. Carlinhos Cabeça de Prego, Coimbra, Sérgio Bispo e companhia. Que o galinho deles perdeu de 4x0 do Cabuloso pelo Brasileiro Sub-20. Eita, valendo também, ó. Será que a base deles está com inveja do galão da massa? Um abraço a todos e o BG continua. Alô, Valdir, tamo junto. Um beijo pros meninos aí do grupo Amigos Verdadeiros. Aí sim, hein? Rapaz, o camarada pra fazer uma foto daquela ali tem que ser... Esse é fera. Nico Medes, grande salve, meu amigo. Um dos melhores atacantes que o governador Valdário já viu. Leia, por favor, essa mensagem. Pode ler, por favor. Bem alto. Vamos esperar essa atacante que o governador Valdário já viu. Hã? Você tá falando aí, né? Grande apresentador. Parabéns pelo sucesso. Estou te assistindo aqui. Sucesso atenciosamente. Zé Antônio. Meu amigo Zé Antônio. Zé Antônio, goleiro linha, bicho. Goleiro, se sair com a bola assim... E raquetada. Só sai. Ele é bom. Alô, Zé. Tamo junto, Zé. Próxima! Nessa hora, hein, rapaz? Boa tarde, Nico. Alstane do bairro Caravela, GV. Como sempre, meu esposo, brilhando na cozinha. Que homem, hein? Que homem, hein, rapaz? Sua equipe é nota mil. Estou sempre ligadinha no BG. Um arrozinho, feijãozinho. O que mais, Bebeano? Batatinha. E uma linguiçinha. Bebeano, falou que faltou aquele refrigerante preto. Que ele não pode fazer com propaganda pra eles, né? Boa tarde, Nico. Abraço a todos aí. Aqui é o Daniel de Era Nova. O Daniel, perigoso, tá lá. Olha ele lá, ó. Mostrando o treino do galo. O Hulk tá de volta. Oi, Nico. Boa tarde. Bora almoçar a berinjela recheada que minha avó fez. Um abraço a toda a equipe. Sou o Santiago do Bartumalina. Rapaz, olha a mesa que eles arrumam dia de semana. Que povo chique. Berinjela recheada. Gostei. Por hoje é só, né?